Olá galera, não esquecendo, não deu sempre meu lugar. Galera, deixa eu foco. Galera, essa sucata aqui desse Fire Uno 2003, 2004, chegou pra nós ontem, certo? Mas o que acontece? Nós vamos tentar funcionar ela aqui. Galera, vou mostrar uma coisa pra vocês que tem profissional, eu não sei se pode chamar isso de profissional, o cara que instala um sistema desse aqui no carro. Isso não pode, gente. Vem cá pra vocês verem. Nós temos sequência aqui no andamento aqui e nós vamos ver aqui porque o alarme tava disparado. O cara não tem alarme. Ô galera, vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem. Cara, eu não acredito que tem gente que faz um negócio desse aqui. Olha aqui pra você ver aqui, galera. Nada contra quem faz não, mas não dá pra acreditar. Se isso aqui parar você na pista, cara, tem que chamar o SAMU, cara, que isso aqui mata você de raio. Olha aqui, galera. Olha aqui pra você ver. Olha aqui que o cara faz. Olha aqui, galera. Olha aqui, cara. Então, galera, como é que, como é, se isso aqui der um problema, como um cara vai descobrir um problema num carro desse aqui? Eu que já sou meio entrão, eu já fuço isso aqui, eu saio arrancando tudo, certo? Pro carro funcionar. Eu já sei como é que eles fazem, entendeu? Eu sei como é que eles fazem porque aqui, ó, eles pegam o positivo lá que vem lá do tanque lá, ó, e eles colocam o positivo aqui dentro dessa caixinha aqui, ó. Aí, ó, a caixinha aqui tá ligada, ó, ó. Aí eles põem esse dispositivo aqui, ó, e em casa se der alguma pane pra cortar, ó. Mas isso aqui não, não funciona, cara. Olha aqui pra você ver. E o carro não pega, não, ó. O carro não pega, não, ó. Ó. Imagina isso aqui dar um problema com você. Quem que... Só a NASA mesmo, pra descobrir um cara que faz um negócio desse aqui, um cara tem que ser estudado, cara. Que misericórdia, cara. Isso aqui é brincadeira o negócio desse aqui, cara. Você tá louco, hein? Agora eu vou tá cortando os fios aqui, vou tentar ligar isso aqui. Vocês vão acompanhar aí, já fica por dentro aí como é que é essas gambiarras que ele faz. E depois vocês vão ficar esperto aí. Se vocês for prestar atenção aqui no que eles fazem. Aqui, ó. Aqui, ó. Eles encaparam o fio, ó. E o fio tá desencapando, ó. Tá vendo? Ó, sozinho, ó. Tá desse jeito aqui, ó. Se esse fio aqui encosta na carcaça lá dentro, lá, ó, pega fogo no carro. Olha aqui pra você ver, ó. Olha aqui a gambiarra, ó. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Ó, isso aqui é o jump que eles fazem, ó. Eu vou cortar fora, ó. 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 Vou cortar fora, ó. Tem que sair cortando tudo, ó. Mas tem que sair cortando e não desligando, pra nós tirar. Aqui, ó. Esse branco aqui, ó. Aqui, ó. Esse branco tá indo lá em cima, ó. Mas eles cortaram um roxo. Eles cortaram um roxo que vem da caixa de fusível, ó. Você tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui vai lá na frente, ó. Ó. E eles cortaram um roxo, ó. Esse roxo não é aqui. Tem que ver aqui aonde... Aqui, ó. Aqui que eles colocaram. Olha. Olha. É só gambiarra. Olha. Olha. Esse aqui tá... Aqui o roxo aqui, ó. Olha. Esse roxo aqui é o do carro, ó. Aqui é o roxo aqui, ó. Esse roxo aqui é o do carro, ó. Esse roxo aqui tá parecendo que é esse aqui, ó. Não. Aquele ali é com lista branca. Esse aqui é com lista preta. Aqui é o outro aqui, ó. É. Eu vou falar um negócio pra você. Se eu cortar aqui, é capaz de desligar. Deixa eu ver. Não desligou, não. Tá ligado o alarme do carro ainda. Ainda tá ligado. Mas como que eu tenho que achar ele dentro da caixa difusiva ali? Que eles cortaram o fio primário do carro? Então eu não posso desligar ele. Eu tenho que deixar ele ligado. Eu tenho que achar ele primeiro pra me tirar essa gambiarra daqui. Vocês vão acompanhando aí pra vocês verem. Esse branco aqui, ó. Ele é um terra. Quando dá pra ver que ele é terra. Esse aqui tá emendado aqui. Dessa vez os caras foram além, viu, cara? Dessa vez os caras foram além. Já desliguei aqui porque eu já achei onde tá ali. Aqui, ó. Dois amarelos aqui, ó. Esses dois amarelos aqui também é o do carro. Já vamos tá ligando eles. Ó. Cara, não dá pra entender como é que o cara fala um negócio desse, cara. Não dá pra entender. Vai me desculpar quem põe esse negócio aqui, cara. Mas pelo amor de Deus, faz direitinho, cara. Aqui, ó. Ó. Esses dois aqui. Ó, isso aqui é do carro também, ó. Isso aqui é um postivo. Tem que... Isso aqui também. Olha, olha que inerquia, cara. Isso aqui o cara tem que ser... Aqui, ó. Positivo aqui, ó. Tudo quanto é fio positivo, eles vão emendando. Ó. Olha. Não. Olha aqui, cara. Se um carro desse aqui parar na pista... Olha aqui. Chama o eletricista pra arrumar. Ah, paz do céu. O cara tem que ir torando isso aqui. Tudo quanto é jeito. Aqui, ó. Pegaram positivo aqui, ó. Isso aqui eu vou cortar aqui, ó. Ó. Já tá fora. Eu tenho que tirar isso aqui fora, ó. Tá vendo, ó. Ó. Esses dois fios aqui também é junto, ó. Ó. Eles vão tirando... Eles vão... O carro não pega. Eles vão tirando... Eles vão tirando os fios bons do carro... E vai ligando... E vão ligando as gambiarras desses. E o cara vai lá, que é um negócio barato. Eles têm esse trem barato aí. E não adianta falar que eu tô errado, não. Que eu tô certinho, tá? Aí põe esse trem aí. Mas aqui é pôr o negócio. Mas põe certinho. E dá um manual pro cara. Fala, ó. Só que parar na pista... Liga pro SAMU. Porque isso aqui vai matar você de raiva. É assim que funciona. Aqui, ó. Eles já entraram com outro vermelho aqui, ó. Isso aqui eles pegaram positivo do carro, ó. Geralmente isso aqui... Ó, deixa eu ver. Aí, ó. O carro agora vai pegar, ó. Ó. Ligou a bomba, ó. Escuta. Vai agora. Ô, galera. Eu cortei esse fio aqui, ó. Ó. Mas o carro já sonou a bomba. Então o que acontece? Ainda tem fio broqueando aqui ainda. Aqui, ó. Ainda tem fio broqueando aqui ainda. Aqui, ó. Esse aqui é um preto, ó. 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 Eu vou limpando o chicote do carro. Tá vendo? Ó. Esses dois aqui, ó. Esses dois aqui é igual, ó. Eu vou limpando o chicote do carro. Agora até dá energia lá na frente, ó. Não tem energia lá, ó. O cara vai botar o negócio aqui no carro. Aqui tem que dar o telefone do SAMU. Telefone da funerária. Porque vai dar certinho. A hora que parar... Ó. 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 Fio solto dentro do carro, ó. Agora tem um positivo aqui, ó. Aí, ó. Ele funcionou, tá? Agora aqui funciona assim, ó. Que agora é igual o roleta russo, ó. Eu vou cortar aqui. Se ele não parar, eu acabo de tirar ele, ó. 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 Não sei mais aonde que é os fios. Agora já perdeu. Ó. Aí, ó. Aí, galera. Tá aí, ó. Tirei o alarme do carro, ó. Tirei o alarme do carro, aí, ó. Ó. Aí, pra você ver. Tá vendo? E o carro tá funcionando agora. Deixa eu ver se aí pega de novo. Certinho. Beleza? Acompanha agora aí. E vamos lá. Ó, galera. Então, nós já funcionamos o carrinho. Aí, pra você ver, ó. Top, top mesmo. 100%. Aí, galera. Olha aí que motorzão. Olha. Top, 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 top. Ó, galera. Ele é um, ele é um ninho. 2000 e... É 2002, 2003 o modelinho. Vamos ver se aqui ele for lá. Tudo funcionando certinho. E esse que é o bom, galera. Agora, pegando... Aí, ó. O que funciona vai acabar. Galera. Então, tá aí. Agora, é só pegar. Aí, ó. Funcionando tudo, galera. A parte letra. Eles andaram tirando os farol dele, entendeu? Andaram tirando os farol dele. Agora, nós vamos dar agora aquela... Aquela testa das. E o qual que é, galera. Você acompanha aí agora. Agora, vamos ver se o bichinho anda, né? Tem que andar, né? Importante andar. Andou. Ah, galera. Vem cá pra você ver. Aqui, ó. Isso aqui, infelizmente, vai ter que ficar desse jeito, tá? Eles mexeram aí. Importante que tá funcionando, né? Funcionando. Vou deixar ele aqui mesmo. E o pau quebra. Tem por cento, galera. Passando as baixas, tudo certinho, tudo filézinho. Tirar ele ali. E o pau quebra. Vamos lá. Vamos lá. Filé. Funcionando, não arranha macho, não é nada. Então você que está procurando aí, pecinha do Fire, está na mão, beleza? Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Valeu.